Eu nem botava fé na gente Mas ela foi tão envolvente Que eu não resisti E quando eu vi eu já tava na dela Especialista na cama é demais Love full time Começa e não para, não para mais Mal intencionada Lá no meu cafofo ela deu aula Eu não sou de me apegar Mas me pegou, eu me apeguei Culpa das loucuras que ela fez sonhar Sentada e pá, foi de lá de empapar É impossível não me apaixonar Eu não sou de me apegar Mas me pegou, eu me apeguei Culpa das loucuras que ela fez sonhar Sentada e pá, foi de lá de empapar É impossível não me apaixonar Foi na sentada e pá, foi de lá de empapar É impossível não Me apaixonar Especialista na cama é demais Love full time Começa e não para, não para mais Mal intencionada Lá no meu cafofo ela deu aula Eu não sou de me apegar Mas me pegou, eu me apeguei Culpa das loucuras que ela fez sonhar Sentada e pá, foi de lá de empapar É impossível não me apaixonar Eu não sou de me apegar Mas me pegou, eu me apeguei Culpa das loucuras que ela fez sonhar Sentada e pá, foi de lá de empapar É impossível não me apaixonar Sentada e pá, foi de lá de empapar É impossível não me apaixonar Sentada e pá, foi de lá de empapar É impossível não me apaixonar